E aí Você planta aí essa outra? Essa planta aí essa outra? Você aqui ó Essa planta aí essa outra? O que acontece? Aí a neve? E aí 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 Vamos aproveitar para a Ossaca e para a Ossaca e para a Ossaca e para a Ossaca Vamos aproveitar para a Ossaca e para a Ossaca Vamos aproveitar para a Ossaca e para o Ossaca e para a Ossaca e para okkr Vamos lá. 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 Vamos lá.